Boa noite, Chico, meu amigo, você tá bom? Oi, lindo. Acabei de chegar do futebol, tomou o banho tranquilo e vim assistir a sua live. Mas conversando com um amigo meu. Eu espero que você tenha tomado cuidado e não tenha dado canelada em ninguém, porque você é carreteiro, com todo o respeito aos carreteiros do Brasil, mas o cara que não sabe jogar bola, eu chamo de carreteiro. Nada contra os carreteiros, por sinal. Eu sou um carreteiro frustrado, porque eu queria ser dirigidor de caminhão. Mas você aí, cara, eu sei que você é carreteiro, entendeu? Você é carreteiro, você dá aqueles carrinhos, você não sabe jogar bola. Eu tô ligado porque a Fabiana já me contou. Mas enfim. Conversando com um amigo meu que tem uma Tornado 2008, chama João Guimarães. Eu falei, ô Guimarães, a Tornada aqui, lançaram a Honda, ela só Tornado. Mostrei pra ele tudo, mostrei o preço, 27, não sei quanto aí. Aí ele olhou e falou assim, não mudou nada a Tornada que eu tenho ali. Ó, eu vou te falar, por esse preço eu não pago nem a pau. Prefiro gastar 5 mil reais, ajeitar, reformar e arrumar o motor e tudo pintar a minha Tornada 2008. Que eu ganho mais. Porque eu confio nela, sei como que tá, sempre foi a minha. Aí eu pergunto, Chico, será que a Honda, ao colocar o preço da Tornado, nesse preço que ela colocou sugerido aí, que nas concessionárias vão estar 2, 3, dependendo dos lugares, até 4 mil reais mais caras, será que lá colocando esse preço eu não dei um tiro no pé não? Não vão perceber que as vendas não vão ocorrer e vão diminuir o preço? Será que não vai ter um João Guimarães da vida, que não vai pensar dessa mesma forma e vai flopar essa moto aí? O que você acha, Chico? Lembrando sempre, uma coisa, um detalhe. Esse amigo meu, ele anda 34 quilômetros na rodovia e mais 5 quilômetros pra ir no sítio dele todos os dias. E pra ele, tá bom essa Tornada 2008 dele. Basta só reformar, gastar uns 5 mil reais, reformar, e ele tá feliz. Beleza, Chico? Beijão. Beijão, Leandro. Eu acho interessante a gente fazer aqui uma resenha sobre esse papo aí que você teve com o seu amigo. Eu vou concordar, mas discordar em outro ponto. Eu concordo quando ele fala que ele vai reformar a moto dele, ele vai se reapaixonar pela moto dele, sendo que na utilização dele, não faz sentido nenhum ele trocar de moto. E eu entendo, tem muitas pessoas, tem muito proprietário, foi isso que eu quis dizer, tem muito proprietário de Tornado 250 com, sei lá, 12 anos, até mais, de uso, 14 anos de uso, e que roda, usa e não quer se desfazer. Eu vou citar uma pessoa aqui que eu conheço, que é o Taguti. Taguti, um beijo pra você. É um caboclo que já veio aqui há muitos anos, ele já falou comigo aqui, ele tem uma Tornado, que a dele acho que chama-se Antônia. Taguti, desculpa se eu esqueci o nome, mas é Antônia. Rapaz, esse caboclo. Ele já fez Rali, ele roda todo dia com essa moto, e eu acho que ele tem essa moto há, sei lá, 14 anos? Não sei, Taguti aí, se o Taguti estiver me assistindo. Eu acho que ele vai assistir e vai comentar, porque ele me assiste. Taguti, deixa aí seu comentário, Taguti. Deixa aí quantos anos você está com sua Antônia, com sua Tornado 250 da Honda, e conte aí todos os feitos que você fez. Escreve aí. Eu vou fazer um corte aqui, vou... Se o Taguti comentar, eu vou fixar o comentário dele pra vocês entenderem. E tá aqui, aqui tem um vídeo, uma live que eu fiz com o Taguti, com todos os feitos que ele fez. Bota Taguti. Taguti, 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 tá? Aí você bota a Honda Tornado 250 Taguti, que está aqui no canal. E é o tipo do cara também, assim como o seu amigo, que eu tenho certeza que ele não vai... Assim, não tenho certeza não, porque pode ser que ele queira fazer um upgrade, né? Não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que ele gosta muito da moto dele, e eu não sei se ele vai querer pagar praticamente 30 mil reais numa nova Tornado, sendo que a dele atende. Mas, eu vou fazer esses dois pontos, né? Primeiro, concordando, você que tem uma Tornado há muitos anos. São três situações. Deixa eu separar. Primeira situação, quem já tem uma Tornado há muitos anos, já é proprietário há muitos anos de Tornado, muito provavelmente essa pessoa vai dizer assim, cara, não faz sentido, eu não vou trocar. Eu vou reformar minha moto nova, vou deixar ela nos trinques mesmo, como a gente fala aqui no Nordeste, vou colocar roda nova, vou pintar, vou trocar os plásticos, porque você acha, vou deixar ela zerada. E pra minha utilização, isso eu... Imaginando o pensamento desse proprietário, já há muitos anos, entenda, há muitos anos. Ele vai dar um tapa na moto, vai pintar, vai pintar o chassi, vai pintar o motor, vai trocar os plásticos, vai deixar a moto impecável, porque este motor é um motor bom. Até mesmo se ele tiver que abrir motor, trocar peças, é barato. É um motor barato de se manter, é um motor barato de se fazer a manutenção, corretiva até. E o caboclo que está na roça, que já tem moto há muitos anos, no interior, zona rural, cidades pequenas, cidade grande, metrópole, você que é proprietário de uma Tornado 250, que tem, sei lá, moto velha, mais de 10 anos, eu entendo perfeitamente quando você fala, eu não vou me livrar da minha moto, não vou vender, não faz sentido, eu vou continuar com a minha moto, porque a Tornado é um absoluto sucesso, é uma moto que sobe parede, é uma moto que faz todo sentido, até hoje, assim como muita Twister, CBX 250, que tem o mesmo motor, eu já tive essa moto, eu já tive esse motor, eu sei o que eu estou falando, eu não tive a Tornado, porque na época era muito cara, então eu só tinha condição de comprar uma Twister, mas eu queria uma Tornado, a Tornado era incrível na época, a Lander era um degrau acima da Tornado, porque a Lander já era injetada, então era bem mais cara, mas quem tinha Tornado, putz, na época eu queria ter uma Tornado, mas quem tem hoje, quer dizer, quem tem já muitos anos, faz todo sentido, se reapaixonar, e não faz muito sentido você gastar o tanto, porque você vai vender tua moto, sinceramente, você vai vender aí por 10 mil reais, no máximo, mais do que isso, ninguém vai pagar numa moto velha, e não faz sentido, se você tem uma moto impecável, não vale a pena, então reforma, fica com tua moto, já que você vai rodar no interior, na zona urbana, zona rural, na roça, ou você que é trilheiro, não faz sentido nenhum comprar uma moto zero dessa, no valor que ela está, esse é o primeiro ponto, dois, você que quer comprar uma Tornado velha, está empolgado, você emocionado, está vendo um monte de comentário de proprietários, dizendo, a minha moto é maravilhosa, tio Chico falando que a moto é barata de manter, que a moto é barata de consertar, a moto é maravilhosa, a moto é durável, é verdade, tudo legal, tudo lindo, aí você jovem, ou você velho, emocionado, que cai nessa pilha toda, e não tem senso crítico, aí eu vou lhe dar um tapa na cara, sem pelica, é tapa na cara mesmo, buf, larga de ser trouxa, tá, não existe preto ou branco, azul ou vermelho, esquerda ou direita, existem os gradientes, então você precisa entender, as diversas faces, do que eu estou dizendo, então você precisa ter senso crítico, então, neste ponto, se você vai buscar, uma Tornado velha, com cento e tantos mil quilômetros, o motor já foi aberto, você não sabe quantos donos teve, a moto está naquele jeito, ô amiguinho, é, eu não recomendo, né, moto velha, você não tem referência, né, então, neste caso, você que é jovem, emocionado, que vai achar, pô, tio Chico, disse que eu consigo uma Tornado por 10 mil reais, vou cair, vou cair dentro, não é assim, jovem, não é assim, meu querido inscrito ou inscrita, não é assim, depende muito, e esse, esse condicional, ele, é muito difícil de acontecer, por quê? Você tem que achar uma moto com referência, você tem que conhecer o dono, ou a dona, você tem que saber quantos donos já teve essa moto, se foi bem cuidada, e por aí vai uma extensa lista de tudo que deve ter sido feito de positivo nessa moto, porque se você não souber disso, não tiver o pedigree da moto, pedigree, você vai se lascar, por mais que eu tenha elogios a uma Tornado, é uma moto velha, então não se aplica quando você vai comprar, tá aí agora, em 2024, e vai comprar, ou 2025, 2026, se você estiver assistindo no futuro, não se aplica para comprar uma moto agora, não vale a pena, não vale a pena, porque você vai gastar desses 10, você vai gastar mais uma grana para poder levantar essa moto, e ainda assim pode ter problemas, não vale a pena, eu só estou falando que vale a pena para quem já tem a moto, quem já conhece o seu veículo, que já está há muitos anos, e faz muito sentido ter esse consumo consciente, de se reapaixonar pelo seu veículo, mas você que está buscando uma Tornado velha, para poder economizar indo na onda, porque eu estou dizendo que é uma excelente moto, existem esses problemas, tem muito lixo aí sendo vendido, tem muita moto mal cuidada, muita moto que já teve 10 donos, 5 donos, e você não sabe o que eles fizeram com essa moto, quantas vezes esse motor foi aberto, e quais peças foram usadas, não recomendo, e aí vem o terceiro ponto, quem quer comprar uma moto atualizada, uma moto, obviamente que a diferença de potência, é de um cavalo, um cavalo, tio Chico, a nova Tornado tem 25, não, não tem 25, ela tem 24, 0.8 com etanol, e 0.3 com gasolina, para mim é 24, não são 25, tá, são 24, não são 25, então, é um cavalo de diferença, a Tornado antiga tinha 23.3, 23.4, mesma coisa, um cavalo, de diferença, câmbio de 6 velocidades, igual, mas a diferença é que, uma era carburada, a atual é injetada, então, a antiga, você fazia aí, 25, 30 quilômetros por litro, sem garupa, e, a atual, você passa, dos 30 quilômetros por litro, mas você também tem, e aí, a gente precisa, cair na real, e vem o terceiro ponto, que nós precisamos entender, que as coisas evoluem, né, as coisas evoluem, as necessidades mudam, a tecnologia está aí, e a gente não pode, simplesmente, é, negar, a tecnologia, e os benefícios da segurança, e da tecnologia, que nós temos hoje, simplesmente, para poder desqualificar, um produto que veio caro, eu não vou fazer isso, tá, de forma alguma, eu vou seguir essa, essa tese, a nova Tornado, ela tem ABS nos dois canais, ABS salva vidas, enquanto a antiga, tem freio a tambor na roda traseira, não vale a pena, tá, não estou dizendo que freio a tambor, desqualifica, mas tem freio a disco na dianteira, mas, não tem, sequer, ABS, não tem nada, tem o freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira, mas é uma moto, que não tem a mesma frenagem, a mesma segurança, de uma Tornado nova, que tem, além, do freio a disco nas duas, e freio ABS nas duas rodas, tem, uma embreagem deslizante, a embreagem deslizante, ela é mais um item, de segurança, tem gente que, coloca como item, item de performance, beleza, mas aqui eu não falo de performance, eu falo de segurança, então, a embreagem deslizante, evita o travamento da roda traseira, numa redução abrupta, né, numa redução de marcha, ou, um travamento, uma frenagem, frenagem não, desculpa, numa redução de marcha mesmo, frenagem não, mas numa redução de marcha, ela evita o travamento da roda, e você não perde a roda traseira, e, que poderia ocasionar, uma queda, né, então, isso é um item de segurança, você tem um painel completo, né, você tem marcador de marcha, você tem um painel bem mais completo, e atualizado, né, para a nova Tornado, você tem um visual, que, na minha opinião, mesmo eu não gostando da frente Zé Curubu, você tem um visual melhor, a parte, da caixa de direção para trás, está linda, está absolutamente linda, e, uma das coisas que deram uma baita evolução, o farol, não pelo fato de ser LED, mas o bloco ótico é muito melhor, eu não estou falando pelo fato de ser LED, porque ser um farol LED, não quer dizer maior eficiência de iluminação, não mesmo, não se iludam, tá, tem muita moto aí que foi lançada com farol LED, que não ilumina nada, a iluminação é péssima, as montadoras têm melhorado muito nisso, mas as primeiras motos que tiveram farol LED, elas não iluminavam nada, farol muito ruim, nesta moto, eu não tenho certeza, eu vou tentar adquirir essa moto, para mostrar para vocês todos os detalhes, daqui para o final do ano, eu vou tentar adquirir essa moto, comprar mesmo, teve gente falando, ah, pega a moto da Honda de teste, a Honda não vai me oferecer essa moto nunca, então eu vou lá e compro, a Honda nunca vai me dar essa possibilidade, de testar a moto deles, tá, se quer uma concessionária, quer me ver botando o pé lá, sabe o demônio quando entra na igreja, o que é que acontece, alto combustão, sou eu entrando, numa concessionária Honda, se eu botar o pé lá dentro, pega o fogo, os negócios viram de cabeça para baixo, a marca da Honda vira de cabeça para baixo, vamos chamar o padre desronderizador, quer dizer, se bem que não, é ronderizador, tá, tá bom, e aí, então eu vou comprar essa bosta, então a moto, ela tem uma evolução no seu bloco óptico, que dá essa vantagem na iluminação, em tese, eu acredito que sim, só pelo formato você vê que ele é maior, não é pelo fato de ser LED, e que o farol da Tornado antiga é péssimo, não é bom não, nem ruimzinho, ele é péssimo, ele não serve para nada, ele só está ali para constar, parece que a Honda na época, só colocou aquele farol ali para dizer, tem farol, só para dizer, bota aí um farol aí, só para dizer que tem farol, tá, então nós precisamos sim, é, valorizar essa moto nova, que tem uma atualização, então para você que é jovem, e gosta de moto trail, a Tornado é uma baita de uma moto, é legal gente, eu não gostei de duas coisas só, tá, que não tem o comutador, o botão para desligar o ABS na roda traseira, para pessoas que precisam fazer o off-road, que isso é importante, é até mais segurança, para quem trabalha no off-road, para poder usar da forma adequada, tem que ter um botão para desligar, e a Honda cagou, tipo, não vamos botar, e se quer botar um preço justo, um preço legal, um preço competitivo, cagaram, botaram o preço da Saara, ou seja, vão vender para o preço de Saara, essa moto ela não chega para, para poder ficar entre uma Saara e uma CB300F, não, ela vai ser vendida a Saara mesmo, a preço de Saara, só, a gente só vai entender, se realmente ela vai balizar dessa forma, se as pessoas evitarem, comprar essa moto, entender assim, velho, não vale a pena, eu li muitos comentários interessantes, no vídeo que eu lancei, do Zé Curubu, Tornado, Tornado 300 Zé Curubu, algumas pessoas dizendo assim, cara, não vale a pena, ela não tem aqueles itens de segurança, segurança do freio, você aperta o freio e pisca atrás, são itens importantes de segurança, não tem as carenagens, que uma Saara tem, gente, ela não tem vários itens, que a Saara tem, a Saara tem muito mais plástico, tem muito mais item, que ela não tem, e ela está sendo, praticamente, o mesmo preço, então muitas pessoas disseram assim, putz, eu compro uma Saara dessa, a versão, a intermediária, que é o meu preço, e compro os acessórios, você não precisa comprar os acessórios originais Honda, você vai no mercado livre, você vai, daqui a pouco tempo já vai ter tudo, bolha, é capaz de já ter, aqueles, os protetores de carenagem, que você compra na versão Rally, topo, sei lá, não sei o nome dessa bosta, enfim, a versão mais cara, que a Honda botou um monte de acessório, para dizer que, que é aventureiro, você vai no mercado livre, compra tudo, compra o para-brisa mais alto, você vai achar tudo, não precisa comprar nada da Honda, você não precisa nem comprar mais cara, você só vai pagar os adesivos, e aí quem quiser comprar a intermediária, e botar os acessórios, muito cuidado com o acessório que você compra, cuidado, botar aqueles acessórios, com aqueles parafusos ruins, podem danificar a sua moto, presta atenção, e verifique se você não perde a garantia da sua moto, se você colocar protetor de carenagem, mas a bolha, o para-brisa, muita gente vai chegar lá e vai comprar, e vai botar o para-brisa, e está tudo certo, então muitas pessoas disseram assim, não vou, não vale a pena comprar uma Tornada, é melhor pegar uma Saara, pelo mesmo preço, e vai ser assim, e a gente não sabe como é que vai ficar o mercado, mas eu aposto, que vai ter mais gente comprando Tornado, do que Saara, porque a Tornado agrada muito mais as pessoas, nesse caso, uma Trail Raiz, agrada muito mais, a Saara não agradou muito as pessoas, que é um movimento até estranho, me surpreendeu, então, a outra coisa que eu vi também nos comentários, que achei interessante, são os jovens, jovens dinâmicos, alguns jovens, os coroas não, a galera mais velha não reclamou não, mas jovem, jovem, você é jovem dinâmico, você é muito massa, você me encanta, e os jovens dizendo assim, que pena, não tem outra cor, tipo, não gostaram, aquela cor é a cor clássica, demônio jovem, você, jovem dinâmico, deserda, você não sabe de nada a vida, você queria o cor de que? Aquelas cores daqueles tênis lá, Jordan, aqueles sneakers, como é que o jovem chama tênis agora? Sneakers, é sneakers, rapaz, essa juventude de hoje, eu tô velho, eu sei, eu entendo, deixa eu ver, sneakers, sneakers, é sneakers, é isso mesmo, o jovem chama agora, tênis agora virou sneakers, nunca imaginei na minha vida, eu ter que chamar tênis de sneaker, sneakers, aí o jovem, ele quer o tênis igual da Nike, aquelas cores bem berrantes, o jovem quer isso, querem aquelas cores, Gabriel Carr, que você vê que tem umas cores massa aqui, tem umas cores massa, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, eu não tô viajando não, eu tô só indo lá no site da Nike, pra vocês verem as cores, hein jovem, você é jovem dinâmico, que você queria uma Tornado dessa cor aqui, Seaglass, essa aqui, Seaglass, ou essa aqui, Producer Pack, olha essa aqui, essa aqui embaixo de mim, essa aqui, essa aqui, tá vendo, Producer Pack, você queria jovem dinâmico, uma Tornado dessa cor, bem anos 90 essa cor, tá, quer ver, vamos ver outra, Tornado aqui, todo mundo com cara triste, o jovem de hoje, triste, as fotos tudo triste, todo mundo triste, ninguém sorri mais, eu gostei das, rapaz, pior que eu paguei minha língua, viu, eu gostei das cores, gostei, aqui, olha que lindo, que fofo, Toilet, deve ser Toilet, Olha esse aqui, rapaz, ó, Tornado dessa cor aí, essa aqui, essa, essa aqui, ó, Pink Gaze, eu gostei, viu, uma Tornado dessa, Personal Touch, olha essa aqui, essa aqui no meio, Personal Touch, olha, Tornado dessa cor, é bem dinâmico, bem jovem, ó, essa aqui também, eu gostei, viu, Camel and Light Lemon Twist, só em olhar o preço disso aqui, já deve, vamos cair pra trás, pra ver o preço, é praticamente o preço de uma, é, o preço de uma Tornada, olha o preço disso aqui, ó, é que vocês não tão vendo, né, deixa eu tirar minha cara linda daqui, pra vocês verem o preço, ó, um sapato, entendeu, eu chamo isso de sapato, preste atenção, é um sapato, tá gente, 999 reais, rapaz, olha aquilo que você compra sapato de 999 reais, rapaz, imagine quando meu filho começar, e dizer, pai, eu quero um sneakers, 999 reais, eu vou dizer, vai trabalhar, miséria, vai trabalhar pra você ver se vale a pena pagar, quando você tiver seu dinheiro, você, você trabalha pra ver, rapaz, uma bosta dessa, 900, mil conto, rapaz, com mil conto, eu vou no AliExpress, bora no AliExpress, não interessa, vamos no AliExpress, só pra gente poder fechar esse meu raciocínio da Tornado, você que tá assistindo, você tá dizendo, Xuxico, você tá muito aleatório, você tá aleatório demais, você tá falando de Tornado, não interessa, a gente vai falar de Tornado, estamos falando de sneakers, e agora nós vamos falar de sapato, tênis, tênis, masculino, tá aqui, vamos ver tênis masculino aqui no AliExpress, aí eu vou no AliExpress, que eu gosto mesmo, não, é necessário ter maioridade, é claro que eu sou maior de idade, tá aqui ó, pronto, 58 conto, tá bom pra vocês? Eu compro esse aqui ó, eu compro esses aqui ó, no AliExpress, chega tudo bonito, 58 reais, você quer o mais caro, o mais cabriocárquico, esse aqui de 66, se vocês quiserem, eu compro e mostro pra vocês, é lindo, eu tenho um desse aqui ó, eu tenho um todo preto liso, tá, eu vou comprar esse aqui, gostei, esse aqui eu gostei, eu já vou botar até na minha, na meu negócio aqui ó, meu número é 46, e eu gosto, rapaz, gostei viu, rapaz, rapaz, ó Edu, Edu, vem pra cá Edu, olha esse aqui rapaz, 61 reais, com 12 reais estimado de imposto, rapaz, que bonito velho, eu vou pegar, deixa eu ver se tem uma coca, eu vou pegar esse aqui velho, esse é bonito, hein, o que vocês acham chat, pego esse aqui, laranjão, não sou daltônico não, eu tô brincando, é o verde, laranjão, é o verde, rapaz, eu tô cheio de tênis preto, eu acho que eu vou pegar um branco, vou pegar um branco, pronto, vou pegar esse branco aqui, bora, vamos, bota, foi pro carrinho, foi pro carrinho, então tá vendo aí, você jovem, você jovem dinâmico, que tá aí ó, enchendo o saco, falando, ah, eu quero cor, eu não gosto da cor dessa tornado, eu não gosto, rapaz, é uma cor clássica, cor clássica, aquela cor vermelho e branco, é clássica da tornado demônio, então, fique na sua que ninguém me bole, entendeu, você não sabe de nada, tá bom, volta, volta pra barriga da sua mãe, enfim, ó, então, Leandro Caravieri, fechando tudo, eu fui e voltei, porque eu consigo fazer isso, eu vou lá, no final, nas bordas do nosso sistema solar e volto, eu digo pra você, vale a pena, pra algumas pessoas, você jovem dinâmico, quer uma tornado, quer uma moto dessa, vá fundo, mas entenda que ela é cara, eu acho que nesse momento, tá muito, tá muito doido, né, vai tá muita gente doidona, espera, deixa pra ver se, como é que vai ficar o preço disso, vai ter Himalayan, eu acho que ela não, a Himalayan não vai bater as vendas da tornado, já falei isso ontem, não vai, mas eu acho que nesse momento, vai ter muita gente doidona comprando, vai ter muita gente se estapeando, essa moto vai passar dos 30 mil, não vale, eu acho legal esperar um pouco, pra ver como é que fica esse preço, mas infelizmente, ela não vai ficar barata, ela é uma moto legal, faltaram algumas coisas, mas principalmente o pênalti foi o preço, mas comparada a tornado antiga, ela é muito melhor, teve uma evolução sim, a gente não pode negar isso, ela está mais segura, ela está melhor, ganhou um cavalinho, tem a mesma, câmbio, também de seis marchas, melhorou a parte de iluminação, painel, e é uma moto nova, então, eu já disse pra vocês, eu quero ter uma, pra mostrar pra vocês, mas eu acho muito cara, tá, mas, eu gostei da moto. Acabei de comprar uma moto nova, e já sei o quanto vender, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver, contas empilhadas, vida apertada, mas em uma prestação que vai vencer, e no YouTube encontro um produto, mais que fufu mental elétrico, pra satisfazer, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, atômico das organizações, se a pulver tá pensando em você, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, atômico das organizações, se a pulver tá pensando em você, navego nos canais, buscando distração, cada clique um alívio, no mundo da ilusão, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova, que acabei de ver, socorro te o cerco, me falo de fazer, eu tenho uma solução, pra te animar de vez, fufu mentômico, atômico das organizações, se a pulver tá pensando em você, você pode, você merece, porque é mais fácil, na realidade digital, fufu mentômico, atômico das organizações, se a pulver tá pensando em você, eu tenho uma solução, eu tenho uma solução, eu tenho uma solução,